O braço seu com carinho seu Significa mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorado você é amigo Abre mão de sonhos pra sonhar comigo Um caminhão de flores nunca me diria O quanto vale esse nosso amor Você é poeta sem caneta, sem papel Eu vejo nos teus olhos, sinto no teu toque A intenção é porque ninguém sabe andar Por isso não deixei pra ter voz Olhei e fico lembrando os dois Um jantar à luz de velas pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Agradecer a Deus por fazer Meus coisas tão simples, mas bonitas E a prova disso tudo é você Um braço seu com carinho seu Segui e ficam mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Tenho de namorado e você é amigo Abre mão de sonhos pra sonhar comigo Um caminhão de flores nunca me diria O quanto vale esse nosso amor Você é poeta sem caneta, sem papel Eu vejo nos teus olhos, sinto no teu toque A intenção é porque ninguém sabe andar Por isso não deixei pra ter voz Olhei e fico lembrando os dois Um jantar à luz de velas pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Agradecer a Deus por fazer As coisas tão simples, mas bonitas E a prova disso tudo é você Não quero apenas te emocionar Com uma noite enfeitada Com um lindo jantar Com mil intenções, sem gestos Eu sou uma mulher que é claro Eu sou apaixonada, muito feliz E desse amor, eu venho até o Brasil Eu sou a resposta de um jeito Não é o único jeito de amar Por isso não deixei pra ter voz Olhei esse momento pra nós dois Um jantar à luz de velas pra dizer Amor, eu amo tanto você Por fazer as coisas tão simples, mas bonitas E a prova disso tudo é você Amor, eu amo tanto você Amor, eu amo tanto você